Olá amigos, acabou-se a corrida pronta da semana, sem ir ao ginásio, sem pegarem pesos, posso aumentar a massa muscular, posso aumentar o meu bumbum, as minhas coxas, claro que sim, é possível. Já devem ter reparado que a maioria dos jogadores de futebol não faz musculação, não usa pesos e as coxas desenvolvem-se bastante. Acontece mesmo com os ciclistas, com a malta da patinagem e com muitos outros esportistas que não usam pesos, trabalham apenas com o peso do corpo e têm um aumento de massa muscular. Ok, mas para que isso aconteça, nós somos cerca de 30% de genética, temos de ter potencial para o aumento de força e aumento de massa muscular. Depois, temos de fazer exercícios com uma carga pesada e com uma carga pesada eu quero dizer que não é só pôr peso em cima do corpo, é fazer as repetições muito lentas ou fazer as repetições mais rápidas no mesmo tempo, ou seja, criar intensidade, um grau de fadiga elevado num curto espaço de tempo, que nos obrigue a grandes descansos. Ou seja, esses descansos vão ser terminados pela carga, não é porque nós queremos, é porque não aguentamos mais. Ou seja, coisas como fazer agachamentos muito rápido, por exemplo, sprints, são coisas que nos obrigam a descansar bastante. Por outro lado, temos que procurar sempre melhorar a nossa performance nesses treinos que vamos fazendo. E portanto, temos que fazer menos treinos de endurance, menos treinos de resistência e focarmos um pouco mais nesses que têm carga pesada e nos obrigam a grandes descansos. E para além disso, temos que, do ponto de vista alimentar, comer mais do que aquilo que gastamos, porque só assim é que o corpo vai poder entrar numa situação metabólica de aumento de massa muscular. E por fim, temos que descansar, bem, eu continuo a dizer que é preciso dormir 6 a 8 horas, aponto mais para 8 do que para 6, porque não são os treinos que produzem resultados, mas sim o corpo. E para tal, temos que o deixar repousar, porque o treino é um processo inflamatório e o nosso corpo tem que recuperar dele. Bom treino!